Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez meus amigos e minhas amigas Estou com a minha esposa aqui Oi gente E a Gabriele Oi gente, tudo bem com vocês? Estava com muita saudade, viu? Deixa o like Inscreve no canal e deixa o like lá para nós É isso aí meus amigos, a gente está aqui hoje Para a gente estar fazendo uma outra grande pescaria Para estar mostrando para cada um de vocês, tá bom meus amigos? E eu quero agradecer mais uma vez Cada um dos nossos amigos aí inscritos do canal Pelo carinho e pelo apoio de cada um de vocês meus amigos E pedir que Deus abençoe a cada um de vocês E queria também pedir para cada um de vocês aí Que estão assistindo nosso vídeo aí Que vocês possam estar se inscrevendo no canal E deixando o joinha para estar ajudando o trabalho da gente, tá bom meus amigos? E compartilhando aí para que outras pessoas possam estar vendo também O trabalho da gente, tá bom meus amigos? Aí eu estou aí, a minha esposa Oi gente E a Gabriele Oi gente, deixa o like, se inscreva no canal E não esqueça de compartilhar, viu? É isso aí meus amigos Aí está o rio bacana aqui, ó meus amigos Aí agora a gente vai Dar uma pescada bacana aí Para estar mostrando para cada um de vocês, tá bom meus amigos? Oi meus amigos Aí eu vou estar jogando aqui, ó A tarrafa aqui para ver se a gente consegue pegar uns brutos aí Para estar mostrando para cada um de vocês, tá bom meus amigos? E muito obrigado Pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês aí Nossos amigos aí, inscritos do canal Eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês, meus amigos E é por vocês que a gente estamos aqui, tá bom? Fazendo essa pescaria aí em dedicação a cada um de vocês E eu queria pedir mais uma vez Cada um de vocês que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo e deixando o joinha para a gente, tá bom meus amigos? Faça parte aí da nossa humilde família, tá bom? Aí eu vou estar jogando aqui para estar pegando os brutos aí Para estar mostrando para vocês, tá bom meus amigos? Vai meus amigos, agora não tem nenhum não Mas eu vou jogar ali na frente ali Para ver se na frente ali tem algum, tá bom? Tá bom? Olha meus amigos, ó Olha o tamanho do bruto aqui, ó meus amigos Olha o tamanho desse bruto aqui, ó A minha esposa vai mostrar aqui para vocês, ó Olha o tamanzão desse piau aqui, meus amigos, ó Só peixe top, ó Vou tirar aqui para mostrar para vocês, meus amigos Olha meus amigos, olha o tamanho desse piau aqui, ó Olha que peixe bruto aí, meus amigos Olha o tamanho do bruto aí, ó Olha só, meus amigos Esse é um peixe muito bacana, ó Já dá um fritinho já Aí eu vou guardar aqui, ó Aí eu vou dar uma jogadinha ali Dar uma jogadinha ali, meus amigos, ó Para ver se eu consigo pegar mais algum, tá bom? Olha aí, meus amigos Eu vou dar uma jogadinha aqui, ó Aí, meus amigos, agora não veio nenhum, não? Aí eu vou dar uma jogadinha bem para ali, ó A minha esposa vai mostrar aqui, ó Olha para a Gabriela aí Gente, se inscreva no canal e deixa o like Isso é muito importante Aí, meus amigos, vou dar uma jogadinha aqui, ó Ah, não veio nenhum, não, meus amigos Eu vou lá para frente lá, ó Vou jogar lá na frente para ver se eu consigo pegar algum lá, tá bom, meus amigos? Vai lá ver minha esposa A Gabriela Olha que lugar bonito aqui, ó, meus amigos Que passagem bonita aqui, ó Na natureza, ó, meus amigos A gente vai lá para frente lá para a gente estar Tentando pegar mais uns brutos aí para estar mostrando para vocês, tá bom, meus amigos? É isso aí, meus amigos Aí, queria pedir mais uma vez Cada um de vocês aí que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo, tá bom, meus amigos? Deixa o joinha aí para estar ajudando o canal da gente, tá bom, meus amigos? E compartilha muito aí para que outras pessoas possam estar vendo o conteúdo da gente também, tá bom, meus amigos? Esse é o nosso canal, Felipe Gabriel Aventuras Aí está a minha esposa ali, Gabriele Tá animada, meu amor? Tô Deixa o like aí e se inscreva no canal É isso aí, meus amigos Tá animada, Gabi? Sim É isso aí, meus amigos E vamos lá, né? Vamos tentar pegar mais uns brutos aí para estar mostrando para vocês, tá bom, meus amigos? Olha, meus amigos Que lugar bonito, olha, meus amigos Lugazinho muito bacana, né, meus amigos? Aí, vamos ali para frente ali para eu tentar pegar mais uns brutos ali para mostrar para vocês, tá bom, meus amigos? Aí lá vem Gabi Minha esposa Aí eu vou dar uma jogadinha bem aqui, ó, meus amigos Aí é isso aí, meus amigos Quero agradecer mais uma vez o apoio e o carinho de cada um de vocês aí, tá bom, meus amigos? E juntos nós somos mais fortes, tá bom? Aí eu vou dar mais uma jogadinha aqui, ó Para a gente pegar mais uns brutos aí para estar mostrando para vocês, tá bom, meus amigos? Vou jogar a tarrafa nossa aqui agora Vamos estar pegando outros bacanas aí para estar mostrando para cada um de vocês, meus amigos Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, tá bom, meus amigos? Isso é muito importante para nós, tá bom? Aí, meus amigos, não dei nenhum agora não Eu vou dar mais uma jogadinha ali na frente, ó Eu vou dar mais uma jogadinha aqui Eu vou dar mais uma jogadinha ali, meus amigos Aí eu vou... Vou atravessar para o outro lado ali Deixa eu ver se está para passar por aqui Para que está fundo, meus amigos Vou atravessar aqui Segura aqui, papai, aqui, Gabi E aí, Gabriela vai segurar aqui, ó Eu vou atravessar por ali para eu tentar desenganchar ela Porque para ali é fundo, meus amigos Aí eu vou atravessar por ali, ó Para eu tentar tirar ela, tá bom? Aí lá vem minha esposa Gabriela Já desenganchei a tarrafa, meus amigos Agora eu vou dar uma jogadinha aqui, ó Meus amigos Para ver se eu consigo pegar um bruto aí Para mostrar para vocês, tá bom? Vou jogar aqui agora Aqui, meus amigos Vou dar uma jogadinha aqui, ó Aí, meus amigos Vou dar uma jogadinha lá, ó Agora já vem só os bruto, com fé em Deus Aí, meus amigos Aí, meus amigos, ó Só os bruto, ó, meus amigos Olha o tamanho desse bruto aqui, ó Minha esposa já mostra para vocês aí, ó, meus amigos Olha o tamanho desse bruto aqui, ó Esse aqui já é inteiro do frito já, meus amigos Ó, vou tirar aqui, ó Ó, meus amigos, ó Olha que peixe bonito, ó, meus amigos Olha o tamanho desse bruto aqui Só peixe top, ó, meus amigos Ó, meus amigos Só peixe top, ó Agora eu vou jogar mais uma vez lá, meus amigos Vou guardar aqui na sacolinha aqui Eu vou jogar mais uma vez ali Para ver se vê outro bruto desse aqui, tá, meus amigos? Inscreve no canal, meus amigos Cada um de vocês aí que não são inscritos Eu peço que cada um de vocês se inscreva no canal Dá essa força para a gente aí É... Que juntos nós somos mais fortes, tá, bom, meus amigos? Se inscreva no nosso canal Dê uma olhadinha no conteúdo da gente aí Deixa o joinha para a gente, tá, bom, meus amigos? E se puder, compartilha, meus amigos, também Para que outras pessoas possam Estar assistindo o conteúdo da gente E se inscrevendo também Tá, bom, meus amigos? Olha, eu vou dar mais uma jogadinha ali, ó Para ver se eu consigo pegar mais um bruto desse aí, viu, meus amigos? Olha aí, meus amigos Agora não veio nenhum não, meus amigos Mas eu vou lá para frente ali agora, ó Tem outro espocinho bacana lá Para ver se eu consigo estar pegando outros brutos lá, tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos Aí a Gabriela agora vai guardar o bruto aí dentro da sacola Olha aí, gente Olha aí, meus amigos Só esse aí já mereceu o like de vocês, né, meus amigos? Aí está a minha esposa aí Tá animada, hein, meu amor? É só os brutos hoje, né, meu amor? É só os brutos É verdade Tá animada, minha princesa? Sim Quem não se inscreveu no canal tem que fazer o quê, meu amor? Se inscrever agora E deixar o like É isso aí, meus amigos Olha o coraçãozinho para vocês, tá bom, meus amigos? A gente vai lá para frente lá Para ver se a gente consegue pegar outros brutos lá, tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos Como é bonita essa natureza nossa Olha aí, meus amigos E lá vem ali, ó Minha esposa Gabriela Vai pegar a chinelinha dela que a água está levando E é isso aí, meus amigos Olha o tanto que é bonita a natureza Olha, meus amigos Olha aí, meus amigos Como é linda essa natureza nossa, né, meus amigos? Olha aí, meus amigos O tanto que é bonito, olha Esse lugar, meus amigos Olha que natureza linda, olha, meus amigos Céu bonito, céuzinho azul Olha, meus amigos Olha, meus amigos Que lugar bonito, olha Que natureza linda É isso aí, meus amigos Eu queria pedir aí Cada um de vocês aí Que não são inscritos no canal, meus amigos Que vocês possam estar se inscrevendo, tá bom? E deixa o joinha para a gente aí Para estar ajudando o canal da gente, tá bom, meus amigos? Que juntos nós somos mais fortes, tá bom? Aí está a minha esposa aí A Gabriela Se inscreve no canal e deixa o like É isso aí, meus amigos E bora que bora, meus amigos A tarrafa está aí, olha Aí vamos ali na frente Para a gente pegar mais uns brutos aí Para mostrar para vocês, tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos Eu vou jogar aqui, olha Para ver se eu consigo pegar uns brutos aí Para estar mostrando para vocês, tá bom? Vou jogar a tarrafa ali Vai, meus amigos Vou jogar bem aqui, olha Agora vai vir o bruto agora, meus amigos Agora vai vir o bruto Aí, meus amigos Agora eu não usei, não Vou jogar mais na frente aqui, olha Aí, meus amigos Agora não vem, não Mas eu vou lá na frente Para ver se eu consigo Uns pocinhos mais bacanas aí Para estar jogando para lá, tá bom, meus amigos? Aí está a Gabriela aqui Deixa o like, viu, gente? A gente vai lá na frente E vai jogar lá Para ver se pega uns bacanas lá, tá bom, meus amigos? Se inscreve no canal e deixa o like, viu, gente? Bora para o vídeo Olha aí, meus amigos Vou dar uma jogadinha aqui Vou dar uma jogadinha aqui agora Vou dar uma jogadinha aqui agora E se eu pego os brutos aí Para estar mostrando para vocês, tá bom, meus amigos? A gente está quase tirando o frito aí, meus amigos Para mostrar para vocês, tá bom? Os peixinhos brutos aí Que a gente consegue pegar aqui E aí, meus amigos? Não tem nenhum, não Vou dar uma jogadinha aqui, ó Vou dar uma jogadinha aqui, meus amigos Fazer assim É, meus amigos Não tem nenhum Vamos lá para a frente lá, meus amigos, ó Vamos lá para a frente lá Tem um esposo mais bacana Aí lá eu dou uma jogadinha Para estar mostrando para vocês, tá bom, meus amigos? A minha esposa ali Animada Mas a Gabriela Aqui tem um pocinho bacana aqui, meus amigos, ó Eu vou dar uma jogadinha bem aqui, ó Ver se eu consigo pegar os brutos aqui, tá bom, meus amigos? Deixa o like e se inscreve no canal, viu, gente? Coração Oi, gente Se inscreve no canal e deixa o like Se inscreve no canal e deixa o like Olha aí, meus amigos Agora eu vou dar uma jogadinha aqui, ó Ver se a gente pega os brutos aí, viu? Eu quero agradecer também, meus amigos O apoio e o carinho de cada um dos nossos amigos aí estrangeiros, né? Que estão abraçando a gente Eu quero dizer Thank you Thank you, my friends Para cada um de vocês De todo quanto é lugar, meus amigos Da Índia Do Do Japão Do Estados Unidos Eu quero dizer Thank you, my friends Muito obrigado Pelo apoio e carinho De cada um de vocês, meus amigos Todos vocês Nossos amigos inscritos E inscritas do nosso canal Eu quero agradecer O apoio e o carinho de cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Muito obrigado E queria pedir mais uma vez Que Cada um de vocês aí Que estão Assistindo nosso vídeo também Que não são inscritos Que vocês possam estar se inscrevendo E deixando um joinha Para a gente, tá bom, meus amigos? Faça parte aí Da nossa humilde família também Porque juntos Nós somos mais fortes, tá bom? Aí eu vou dar uma jogadinha aqui, ó Vê se eu pego Marrom bruto aí Para estar mostrando Para cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Fiquem aí com a gente Vê se eu Aí, meus amigos Não vem nenhum, não Mas vou dar uma jogadinha Para ali, ó Que espocinho aqui Ele tá muito bom E aí, meus amigos Vou ter que entrar aí Porque ele enganchou ali, ó Aí eu vou Vou desenganchar ela aqui Olha, meus amigos Porque ali é muito fundo, né? Aí tem um Tem uns enganchos ali, meus amigos Mas vou dar uma jogadinha aqui, ó Se eu consigo desenganchar, meus amigos E, meus amigos Vocês pensam na água que tá fria Essa água aqui, ó Tá muito gelada E, meus amigos Enganchou de novo meus amigos Eu tive que Entrar aqui pra Desenganchar ela, senão Não dá pra lá pegar os brutos, né meus amigos Eu vou lá pra frente lá meus amigos Pra ver se eu consigo Pegar uns brutos lá Pra estar mostrando para vocês, tá bom? Porque aqui tem muito garranche meus amigos Olha aí meus amigos Que lugarzinho bonito, aí eu vou dar uma jogadinha aqui Pra ver se Eu consigo pegar mais uns brutos aí Pra estar mostrando para vocês, tá bom meus amigos? Ai meus amigos, o tamanho desse brutos aqui Meus amigos, olha, que eu não tinha visto Olha que tamanho do bruto Olha meus amigos, olha naquela hora que eu joguei ali Que enganchou, olha Olha o tamanho desse brutos aí, olha meus amigos É um piá, olha meus amigos Muito bonito Vou colocar na sacola aqui meus amigos Aí eu vou dar uma jogadinha aqui, olha Aqui é só os feixes brutos mesmo meus amigos Só os tops Aí já dá um frito muito bacana, né meu amor? Isso aqui dá A cordinha Grudou no meu pé aqui Ela não A tarrafa não foi muito lá não Olha meus amigos, não veio nenhum não Mas vou jogar aqui na frente Aqui meus amigos, vou dar uma jogadinha aqui, olha Bem, eu vou dar uma jogadinha aqui, olha Vou dar uma jogadinha bem aqui meus amigos, olha Bem ali, olha Vem não meus amigos, eu vou lá na frente lá Vou me estar jogando lá na frente lá pra ver se eu consigo estar mostrando algum Algum bruto lá pra vocês, tá bom meus amigos? Olha aí meus amigos Que lugar bonito, olha meus amigos Que natureza bonita Olha aí meus amigos, olha Não se esqueça de inscrever no canal meus amigos E não esqueça de deixar o like Aí meus amigos Aí vou dar uma jogadinha aqui, olha Dá uma jogadinha aqui pra estar mostrando para vocês meus amigos Essa jogadinha vem aqui, olha O veneno é um meus amigos Olha lá meus amigos, olha Olha que lugar bonito pra lá, olha Vou contar a Gabriela lá brincando Olha que lugar bacana Aqui meus amigos, eu vou jogar mais uma vez aqui, olha Aí meus amigos, olha Aí meus amigos, olha Não vem nadinha É, meus amigos Eu queria mais uma vez aí Agradecer o apoio, o carinho de cada um de vocês aí Os nossos amigos Inscritos no nosso canal E em breve a gente vai estar fazendo outro churrasco aí Em comemoração a cada um de vocês aí, tá bom meus amigos? E cada um de vocês são muito importantes pra gente E eu queria pedir mais uma vez Cada um de vocês aí que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo também E fazendo parte aí da nossa humilde família, tá bom meus amigos? Aí a gente vai encerrar o vídeo aqui agora Tá minha esposa aqui, olha Se inscreve no canal E deixa o like lá pra nós Aí tá a Gabriela aqui brincando Deixa o like e se inscreve no canal Tchau É isso aí meus amigos E aqui tá eu, né E esse é o nosso canal, né Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor, meus amigos Só falta vocês É isso aí meus amigos Fui Tchau